Não é Bolsonaro que vai administrar Belo Horizonte, não é Lula que vai administrar Belo Horizonte, porque se o PT administrasse bem alguma coisa em partida, Pimentel não teria feito o que fez quando o Dilma era presidente da República. Agora, no caso do ex-presidente, eu posso dizer pra vocês com uma tranquilidade, eu deito a minha cabeça no travesseiro e digo o seguinte, eu cumpri o meu compromisso, eu dei a minha palavra e fui até o final. Eu penso que o eleitor de Belo Horizonte, ele não gosta de extremos, eu não gosto de extremos. Eu sou uma pessoa que sei conviver com o pessoal da esquerda, inclusive da esquerda radical. Quem manda em Belo Horizonte são as empresas de ônibus. Vamos colocar isso claro, quem manda no prefeito e mandava na Câmara Municipal, porque manda ainda até hoje em boa parte da presidência da Câmara Municipal, são as empresas de ônibus. Se não mandasse, a Câmara não teria aprovado o absurdo de meio bilhão de reais para os ônibus da capital, como o prefeito apoiou. Vamos colocar isso, por que ninguém fala de metrô? Por que sabe que só o único que pode falar de metrô sou eu? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe o senador Carlos Viana do Podemos, ele que também é pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte e que está lá em Brasília, na nossa redação, ao lado da nossa editora de O Tempo de Política em O Tempo Brasília, Francine Ferreira. Oi, Fran, mais uma vez, bom dia, senador, seja bem-vindo. Bom dia, Thalita, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Francine, e é um prazer estar aqui, gente, tomando um café delicioso aqui, servindo na redação aqui. Bom dia, Thalita. Senador, vamos falar da pesquisa Data Tempo, divulgada na semana passada, a pesquisa que trouxe o nome do senhor como o primeiro colocado aí, o candidato que seria hoje mais votado se as eleições de outubro fossem hoje. Te surpreendeu de alguma forma esse resultado? Olha, Thalita, primeiro a responsabilidade de ter o nome como primeiro lugar em Belo Horizonte é muito grande. Eu sei o peso que é a confiança da população no trabalho de quem vai administrar a capital nos próximos anos. Principalmente tirar Belo Horizonte dessa máquina do tempo política maldita que nos deixou num passado de atraso. Belo Horizonte é uma cidade que perdeu em relação a todas as capitais no Brasil e eu posso falar porque conheço, tenho visitado, tenho participado de eventos no Brasil e no exterior e percebo o quanto Belo Horizonte precisa hoje de um plano estratégico, Belo Horizonte precisa de uma visão de futuro, Belo Horizonte precisa de esperança. Nós precisamos olhar pra cidade e falar assim, gente, nós vamos construir uma cidade melhor pros nossos filhos, os meus netos, minha neta que faz agora dezoito anos de idade, a gente quer deixar sempre uma coisa melhor, então essa responsabilidade é muito grande. Naturalmente que é só um começo, tem muita coisa pela frente, a população vai avaliar as propostas, eu vi no tempo ontem uma pesquisa muito bem feita, vocês estão de parabéns de que o eleitor vai observar propostas, isso significa que nós vamos deixar de lado essa polarização que não leva ninguém a nada, nós queremos saber como nós vamos melhorar Belo Horizonte e é isso que eu estou disposto a trazer para a disputa na capital. Agora, senador, a data tempo também mostrou que a força de padrinhos políticos de transferência de voto e tudo isso durante as eleições, tem os nomes ali de Lula, Bolsonaro, Zema e Calil, Bolsonaro nacional e estadual municipal também. Bem, o senhor entra nessa disputa, o ex-presidente Jair Bolsonaro apoia o nome de Bruno Engler, que é da direita, né? Como que o senhor vai fazer aí para, já que vai entrar nessa eleição sem esse cabo eleitoral nacional? Eu vou entrar com as minhas ideias e as minhas propostas, Francisco. Eu vou entrar com quem conhece Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte há quarenta e seis anos. Eu moro em Belo Horizonte há quarenta e sete anos, eu andei de ônibus a maior parte da minha vida, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, eu sei o que significa uma cidade, eu ando pelo centro de Belo Horizonte, sou cumprimentado pelas pessoas, uma Belo Horizonte que está cheia de moradores de rua, lotada de moradores de rua, cheiro de urina em todos os lugares, especialmente nas regiões de comércio, vai ali na região da Galeria Ouvidor, sempre foi um coração de Belo Horizonte do movimento lotado de moradores de rua. E nós temos que tratar moradores de rua como questão policial? Não é. É uma questão humana, são seres humanos que estão ali. Você não tem uma proposta para melhorar os abrigos, para você ampliar as vagas, você fazer acordos com as ONGs, convênios com o terceiro setor, com a questão da profissionalização, com o atendimento psicossocial, porque, volta a falar, muita gente fala assim, ah, isso aí, tem que mandar embora porque é polícia. Não é caso de polícia. Polícia é para bandido, para agente que rouba, mata, usa arma, para permorador de rua, a gente tem que ter sensibilidade e entender que ele tem um ser humano que precisa de ajuda. A prefeitura tem esse papel e não foi feito isso. Pergunte-me, vamos ver o que a prefeitura fez, o atual prefeito, para poder não deixar chegar nesse estado de coisas, Thalita. Porque os problemas, se você não os enfrenta no começo, eles vão ficando só pior, isso é igual a doença. Não estou comparando morador de rua com doença, não é isso. Estou dizendo que se você tem um sintoma no seu corpo, não procura um médico. Se for algo grave, vai piorar. A cidade é a mesma coisa. Você tem um problema sério de trânsito, não tem uma mudança no planejamento. Você tem um problema sério de transporte público, não ataca. O prefeito não busca soluções, não busca financiamento. Vai só agravando. Vamos falar da dengue. A dengue é um problema de prevenção. A dengue é uma doença que veio para ficar. Enquanto a gente não tiver uma vacina 100% efetiva, nós vamos ter dengue o tempo todo. Então, a prefeitura tem que agir com prevenção. Nesse caso dos moradores de rua, voltando ao meu raciocínio, a gente precisa ter um trabalho preventivo de atendimento e principalmente de ampliação do número de abrigos. Então, eu ando em Belo Horizonte e fico observando isso. Poxa, fazer uma ciclovia no Avenida Fulso Pena, que você já não tem condições de trânsito. Olha o que é jogar dinheiro fora, 5 milhões de reais. O prefeito jogou 5 milhões de reais no lixo. Lá na UPA Norte, fizeram lá um gramado atrás da UPA Norte, simplesmente quando a dengue bateu, foram lá e fizeram um hospital desses de emergência em cima de um gramado. Jogaram mais dinheiro fora. Por quê? Falta planejamento, falta visão, falta um prefeito que ande nas ruas, seja conhecido das pessoas. Então, é isso que eu quero dizer para a cidade. Olha, não é Bolsonaro que vai administrar Belo Horizonte, não é Lula que vai administrar Belo Horizonte, porque se o PT administrasse bem alguma coisa em partida, Pimentel não teria feito o que fez quando o Dilma era presidente da República. Nós estaríamos numa situação muito melhor. Então, essa é a história de que o presidente vai nos ajudar a conversa. O presidente vai ajudar quem estiver disposto a melhorar a cidade, independentemente de partir de direita ou de esquerda. Mas vai fazer falta esse padrão político? Não, a meu ver, não fará. A meu ver, o que nós vamos levar em consideração é solução de problemas. Vamos falar de transporte urbano, de ônibus. Quem manda em Belo Horizonte são as empresas de ônibus. Vamos colocar isso claro. Quem manda no prefeito e mandava na Câmara Municipal, porque manda ainda até hoje em boa parte da presidência da Câmara Municipal, são as empresas de ônibus. Se não mandasse, a Câmara não teria aprovado o absurdo de meio bilhão de reais para os ônibus da capital, como o prefeito apoiou. Quem manda na Câmara Municipal e na Prefeitura são as empresas de ônibus. Nós demos meio bilhão para eles e o transporte piorou. Ou seja, nós estamos precisando de gente que enfrente e que dê soluções aos problemas. Estão querendo fazer o prefeito falar, vou fazer o BRT do Barreiro até o Câmara. Não faça. Porque se fizer, vai parar. Porque não precisa fazer BRT. Nós temos o metrô que vai ficar pronto em dois mil e vinte e sete. Não, ah, mas Carlos e Ana, vai fazer. Não é uma pergunta, não. Não, a empresa que concessionária do metrô tem de fazer o metrô até dois mil e vinte e sete na linha dois Calafate Parreiro. Essa promessa é antiga, né? Não é promessa, isso é realidade hoje. Umação governo federal. Eu coloquei dois ponto oito bilhões no metrô de Belo Horizonte. Vamos colocar isso. Por que que ninguém fala de metrô? Porque sabe que só o único que pode falar de metrô, só eu. Eu coloquei dois ponto oito bilhões. Eu, como senador, consegui com o ex-ministro Paulo Guedes, dois ponto oito bilhões que privatizou o metrô. O metrô é o principal centro do transporte em Belo Horizonte e nós vamos fazer com que ele tenha essa possibilidade. Fazer ônibus do Barreiro a Belo Horizonte? O que? Pegar a Amazonas e tirar mais uma faixa de cada lado da Amazonas? Pergunta se quem mora no Barreiro quer que venha de carro pra cidade trânsito com ônibus a mais na Amazonas. Não quer. A gente precisa pensar na cidade como um todo. Então, essas são as ideias. Padrinho, eu acho ótimo, porque quem tem padrinho não morre pagão. Mas, no meu caso, eu vou com as minhas propostas, porque eu conheço Belo Horizonte. Senador, vamos falar sobre a questão da mobilidade. Depois a gente volta nessa questão de padrinho, porque é assim, ainda perguntas a serem feitas. Mas a mobilidade, de acordo com a data-tempo, vai ser aí talvez um dos maiores desafios que os candidatos devem enfrentar nessa campanha. Quando o senhor traz pra gente essa afirmação de que as empresas de ônibus mandam, né? Eu tô reproduzindo o que o senhor trouxe agora. Na prefeitura e em parte da presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós temos dois nomes. O prefeito Fuad, que vai ser candidato à reeleição, e o nome de Gabriel Azevedo, atual presidente da Câmara de Belo Horizonte, que está sendo colocado também como um pré-candidato. Como que a questão do transporte público e essa fala que o senhor traz, como que o senhor pretende usar pra fazer com que a população entenda que se essas pessoas são mandadas pelas empresas de ônibus, então elas são as responsáveis por esse transporte de cada forma como tá? É uma ótima colocação. O presidente da Câmara e o prefeito, a meu ver, são os responsáveis e atuaram juntos pra dar meio bilhão de reais às empresas de ônibus, que eu falei aqui nesse microfone. Isso cheira mal. Um ano antes das eleições, a gente colocar meio bilhão de reais em empresas de ônibus, isso é muito ruim pra cidade. Especialmente nesse período agora, a gente vê o quê? As empresas aumentaram o preço dos ônibus, as passagens aumentaram de um jeito ou de outro, o transporte não melhorou e agora nós estamos sem nenhuma saída, porque as empresas fazem o que querem. O passageiro é obrigado a fazer o que as empresas de ônibus iam viajar na hora que elas querem. Então, vamos falar sobre mobilidade. Nós temos três sistemas em Belo Horizonte. O metropolitano, o ônibus sai lá de Ribeirão das Neves, vai trazer a pessoa até a região hospitalar. Sai de Esmeraldas, de Betim, de todos os lugares. Entra em Belo Horizonte, o ônibus circulando, poluição, trânsito ruim pra todos nós. Tem os ônibus da cidade que enfrentam essa dificuldade. Não conseguem atravessar porque o congestionamento é cada vez maior. Então, não adianta você colocar mais ônibus, porque você não vai ter como fazer trânsito desses ônibus. E você tem o problema do metrô. Nós precisamos integrar o sistema. E o prefeito é quem tem que buscar soluções. O prefeito é que é responsável por melhorar o trânsito da cidade. É o prefeito. O atual prefeito não fez absolutamente nada pra gente poder ter, pelo menos, condição de circular na cidade. Pergunta se eu tô errado lá em Venda Nova. Pergunta pro pessoal de Venda Nova. Assim, olha aqui. Você, quando sai de carro ou de ônibus pra Belo Horizonte, o que é que você tá enfrentando de manhã cedo ali na Cristiano Machado? O que é que você enfrenta na Antônio Carlos? Pergunta pro pessoal que mora na Zona Sul, Belvedere, a turma que mora no Mangabeiras, o que é que eles enfrentam ali na região vindo pela Raja Gabalha até o centro de Belo Horizonte? É congestionamento um atrás do outro. E a gente não tem... Qual é a solução? Colocar mais ônibus na rua. Não é. Eu não vou entrar em detalhes aqui do meu plano de governo pra mobilidade, mas eu vou dizer pras pessoas, olhando aqui com muita tranquilidade, nós temos que diminuir o número de ônibus e aumentar as viagens. Como? Nós temos uma solução pra isso. Nós temos que melhorar o preço da tarifa, especialmente pra quem mora na região metropolitana, que pode ajudar a sustentar a tarifa em Belo Horizonte. Como? Eu sei a solução. Não vou falar agora, porque se eu falar vai acontecer igual quando foi com o governo. Todo mundo começa a falar a mesma coisa. Eu tenho uma solução que eu vou propor à cidade na hora certa, de que nós vamos integrar esses sistemas, nós vamos melhorar o trânsito na capital, e vamos melhorar a poluição, e vamos melhorar o transporte com um preço competitivo. É uma questão de quê? Quem manda? O prefeito. Não é a empresa de ônibus que vai chegar lá e falar assim, eu quero esse preço, senão nós vamos parar. Não. A partir de agora, nós temos planejamento pra Belo Horizonte. É isso que eu vou colocar na prefeitura. Senador, o trem metropolitano seria uma solução pra região metropolitana, pra capital mineira? Essa solução é boa, mas essa depende de um acordo com o governo do estado, porque na questão metropolitana, é muito importante a participação do governador Zema nas soluções, e eu tenho certeza, pelo que tenho conversado, pelo que eu tenho, assim, tido de respostas, de que há uma boa vontade muito grande do governador em ajudar a solucionar os problemas em Belo Horizonte, que vão também melhorar a região metropolitana. Eu acredito que nesse caso, o governo do estado será um grande parceiro da prefeitura. Agora, senador, o senhor fala de uma campanha mais propositiva, em relação a isso, mas a gente estava até conversando sobre a questão de polarização, porque não tem como a gente falar de eleições sem falar de polarização. E o senhor já citou que deve ser uma campanha mais propositiva. Como se destacar aí nesse meio? Essa polarização não vai existir, o senhor acha, nas eleições deste ano? Porque temos muitos candidatos de esquerda, de direita, né? Mas como fazer esse meio tema aí? É, eu penso que o eleitor de Belo Horizonte, ele não gosta de extremos. Eu não gosto de extremos. Eu sou uma pessoa que sei conviver, né, com o pessoal da esquerda, inclusive da esquerda radical. Eu não vejo problema nenhum em que a gente possa sentar, sendo prefeito, com o pessoal da esquerda, e falar assim, dos movimentos todos de esquerda, que sabem qual coisa interessante, que a gente precisa aprender. Em todo lugar há algo bom. Tem lugar, tem coisa que não presta. Eu sou de direita, deixo isso muito claro. Sou direita, sou conservador em vários aspectos, meu posicionamento é muito claro com relação à escola, isso eu nunca escondi de ninguém. Agora, quando você vai, por exemplo, ali na Sapucaí, ou você vai lá na Guaicurus, são duas regiões históricas de Belo Horizonte que nunca receberam atenção por parte de quem está na prefeitura. Quem foi que chamou a atenção sobre a necessidade desses lugares serem abraçados? Nesse ponto foi a esquerda. Eles é que vão pra lá, fazem o carnaval na porta dos hotéis, fazem movimento ali nas ruas, querem que a cidade seja... E eles têm razão. A gente precisa começar a ouvir a juventude e ouvir todos os lados pra poder melhorar a cidade. BH precisa melhorar os lugares pra você andar, você ter prazer de levar umas pessoas. Quer ter bicicleta? Vamos ter bicicleta onde não atrapalha o trânsito. Vamos fazer praças onde o pai possa levar a filha, o filho pra andar de bicicleta em segurança numa praça, num circuito. Vamos incentivar a bicicleta com os pequenos, mas em lugar que a gente não atrapalha a cidade. Então, eu tenho, Thalita e Francine, a capacidade de ouvir todos os... E tenho paciência, porque eu vou lhe falar um negócio. O que eu aguento como senador muitas vezes não é brincadeira, não. Porque as pessoas... O que o senador faz? Você chega e o cara acha que você é o governador, que você é o vereador. Então, vamos ouvir todos os lados. Senador, agora o senhor falou aí, né? A gente conversava com o senhor sobre a questão do apoio político. O senhor foi uma presença muito emblemática ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2022. Já confessou pra gente aqui em alguns momentos sobre uma chateação, né? Uma relação que não foi levada adiante depois com essa direita, com o bolsonarismo. E agora o senhor traz aqui alguns elogios à esquerda. Terei uma possibilidade de composição de chapa de Carlos Viana com alguém que representa de fato a esquerda em Belo Horizonte? Acho muito difícil. A questão de reconhecer valores em alguns pontos da esquerda, a meu ver, é uma necessidade da política. Porque eles podem... A gente precisa fazer uma cidade pra todos. Eu não vou querer fazer uma cidade só pra o que eu penso. a cidade é de todos nós. Então, a gente tem que se abrir pra isso. Agora, no caso do ex-presidente, eu posso dizer pra vocês com uma tranquilidade. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e digo o seguinte, eu cumpri o meu compromisso. Eu dei a minha palavra e fui até o final. É assim. Como eleitor de Belo Horizonte, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Aquilo que eu assumi um compromisso, vocês podem ter certeza. Eu vou até o final com ele. Mesmo que me custe muito, como me custou. porque, vou lhe falar, foi muito difícil o que eu vivi na campanha. Mas aprendi. Me tornei uma pessoa mais forte e toda cicatriz minha eu olho e agradeço a Deus pela experiência que eu tive. Então, o ex-presidente, eu desejo saúde, felicidade a ele. Não quero, em momento algum, desejar nada de mal. Mas eu hoje sou uma pessoa muito mais preparada e, de certa forma, o que aconteceu, ele me tornou ainda melhor preparado pra política. Agora, aproveitando o que a gente já falou aí de coligações, quando o senhor veio daqui da última vez, até falou de uma possibilidade de ir pro Republicanos, se hoje é pré-candidato pelo Podemos, mas como que tá esse desenho de coligação, de chapa e acrescentando mais uma, Fernando Cazeca seria o vice do senhor? É, nós chegamos a conversar, é um excelente nome, mas ele tem o sonho de se tornar deputado. E há a possibilidade de, como suplente, ele assumir no ano que vem, caso um dos deputados seja eleito prefeito na região metropolitana, se for candidato, haveria braga. Ou seja, ele tem um planejamento específico. Foi uma boa conversa, é um bom apoiador. O meu desejo, desde o início, era ficar no Podemos e fiquei, porque acertei com a executiva do partido, o controle da executiva municipal, conversei bastante com a deputada Nelly, que é a presidente do partido, conversei inclusive com o secretário Marcelo Aro, nós sentamos à mesa depois de muitos anos de rusgas e olhamos um na frente do outro e dissemos, bem, agora é o seguinte, nós estamos no mesmo partido, eu não vou sair e você não vai me tirar. Nós temos que conviver diante. E estamos caminhando para um bom acordo de apoio mútuo dentro da campanha em Belo Horizonte. Eu acredito que até na semana que vem nós já tenhamos inclusive o lançamento da pré-candidatura, a data para a pré-candidatura, porque finalizada essa parte do Podemos, agora é partirmos para o vice. O vice, eu espero, venha do Republicanos, que é um acordo que nós temos desde o início, é um partido importante para nós, isso foi feito em âmbito nacional da presidência do Podemos com a presidência do Republicanos, isso inclusive envolve a Câmara dos Deputados, isso é uma questão deles lá, mas muito breve, mas não tem pressa, o importante para mim era a segurança jurídica que eu ganhei no Podemos e a possibilidade do partido estar unido em torno da minha candidatura. Tem um acordo para o senhor se licenciar do cargo de senador? É, há um pedido do meu suplente, acho justo, não acho fora de possibilidade, desde que a gente tenha, como eu disse, todo o Podemos, inclusive as chapas todas que estão sendo montadas de vereadores, em apoio ao meu nome. Isso, isso já está praticamente acertado agora, é uma questão da gente só bater o martelo e caminhar. Nós estamos conversando com o senador Carlos Viana, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto. Senador, pra gente encerrar aqui rapidinho, aquele momento que o senhor conhece, tá? Carlos Viana, mais à direita ou mais ao centro hoje? É, centro-direita. Prefeito Fuade, de zero a dez. Omisso. Seu principal adversário dessa... Desculpe, de zero a dez, nota quatro, melhor, três. O seu principal adversário nessa disputa é? Ah, o meu principal adversário é o desânimo do eleitor com a política, a desconfiança nas nossas palavras. O quanto o apoio de Bolsonaro vai fazer falta? No meu caso, muito pouco. Bruno Engler, uma construção pra um segundo turno em apoios? É possível, no segundo turno a eleição é outra, é hora de conversar de uma maneira diferente do primeiro turno. Nós conversamos com o senador e pré-candidato à prefeitura de BH, Carlos Viana do Podemos, direto de Brasília, direto do nosso estúdio lá em Brasília, ao lado da editora-chefe de O Tempo na capital federal, Francine Ferreira. Agradeço aos dois pela entrevista, muito obrigada, Fran, muito obrigada, senador, volte sempre, viu? Obrigado, um abraço a vocês, bom trabalho. Até mais.